Gente, de volta com você nessa segunda-feira, programa Segredos do Chef e essa guloseima italiana. O queijo que você era pra ter colocado por dentro, foi até bom a gente ter esquecido de colocar naquela loucura da massa, porque agora eu vou fazer uma apresentação muito mais gostosa dessa guloseima. Nós tiramos ela já assada e agora eu vou espalhar o queijo aqui por cima. Olha isso. Tá quente isso aqui, hein, gente? Tá quente. Por cima da massa, aonde já tem o açúcar, aonde já tem as gemas, né? E daí, você sabe que o panetone aconteceu com uma coisa assim, né? Um pão que deu errado virou aquele panetone maravilhoso. No nosso caso aqui, eu nunca tinha feito desse jeito, colocando o queijo por cima. Eu sempre colocava o queijo por dentro. Mas sabe o que eu acho que vai ficar muito legal agora? Vamos ver? Vamos lá. Vou botar de novo no forno, só que só pra gratinar o queijo. Vem comigo. Gente, é só pra gratinar o queijo. Gratinou e já vai estar pronto, tá? Nossa, eu acho que essa daqui agora ficou mais caprichada ainda, sabia, gente? Depois que eu fiquei olhando aqui no forno, derretendo o queijo aqui por cima... Gente, você sabe o que eu prefiro assim? Nossa, e saber que por baixo é algo doce, delicioso... Hum... Bom demais, né? O programa de hoje vai ficando por aqui. A você de casa, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Uma excelente segunda-feira. Beijo no coração. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho